Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um geladinho de abacate maravilhoso. Esse geladinho fica muito gostoso, super cremoso e é muito econômico, pois não vai nem leite condensado e nem creme de leite e rende bastante. E nesse vídeo vou te mostrar passo a passo como fazer esse geladinho, que dá pra você vender e ganhar dinheiro e com certeza todos vão gostar. Então, sem mais demora, vamos lá pra nossa receita de hoje. E pra fazer a base desse geladinho, eu vou colocar duas xícaras de chá de açúcar em uma panela, uma colher de sopa de liga neutra, pra quem não conhece a liga neutra, é esse pozinho branco que vai dar cremosidade ao seu geladinho. Agora eu vou misturar a liga neutra ao açúcar. Fazendo dessa forma, gente, não vai ficar gruminhos. E gente, não pode substituir a liga neutra por outro ingrediente, tá? Tem que ser a liga neutra. Depois de tudo muito bem misturado, eu vou acrescentar um litro de leite. E meio litro de água. Vou misturar tudo até dissolver bem o açúcar e depois vou levar ao fogo pra ferver. Agora que o açúcar já está bem dissolvido, eu vou levar essa base pra ferver. Gente, essa base tem que ferver, porque ela não vai nem leite condensado e nem creme de leite. Então, o processo de ferver todos os ingredientes juntos é o que vai dar cremosidade ao seu geladinho. Então, tem que ferver. Agora eu vou deixar essa base no fogo até levantar a fervura. Começou a ferver a minha base, eu vou abaixar o fogo e vou deixar no fogo baixo por 2 minutos. Passados 2 minutos no fogo baixo, eu vou apagar o fogo e vou esperar esfriar completamente. Minha base já está completamente fria e hoje a gente vai fazer o geladinho de abacate. Eu vou precisar de um abacate. Esse abacate inteiro, gente, tinha meio quilo. Eu vou colocar a polpa do abacate no liquidificador. E vou acrescentar a minha base. Olha como ela já fica bem cremosa, gente. E como eu falei pra vocês, essa base fica cremosa e não vai leite condensado. E nem creme de leite. Agora eu vou bater por 2 minutos na velocidade máxima. Olha como fica esse geladinho super cremoso. E agora eu vou encher os saquinhos. E pra facilitar o seu trabalho, você vai precisar de um copo medidor, que você vai conseguir medir e deixar todos com o mesmo tamanho. Um funil, pra facilitar na hora de encher o saquinho. Uma vasilhinha com água, se você tiver dificuldade em abrir o saquinho vai ajudar muito. E pra fechar o saquinho, eu uso ou fitilho ou linha 10. E o saquinho que vou usar hoje é esse de 24 por 4. Se o seu saquinho for difícil de abrir, é só molhar a ponta do dedo na vasilhinha com água e abrir o saquinho. Facilita muito o trabalho. E você vai pegar o funil e colocar dentro do saquinho. E vou precisar de 100ml pra cada saquinho. E é só colocar no saquinho. Depois eu tiro o funil. Vou colocar meus dedos no meio do saquinho. E vai ficar essas duas orelhinhas abertas. Vou com meu dedo descendo até o líquido e apertando ao mesmo tempo. Isso pra tirar o ar. Cheguei no líquido, vou só enrolar, só girar. Desse jeito você tira todo o ar. Aí você vai vir com o fitilho ou a linha. E vai dar três voltinhas. Depois é só dar um nozinho. Eu gosto de dar três nozinhos, que fica bem seguro. Esse excesso é só cortar com uma tesoura. Sobre aqui em cima também. E olha como ele já fica. Vou fazer mais um pra vocês verem. Eu vou continuar enchendo os meus saquinhos e já já eu volto pra mostrar pra vocês. E uma dica muito importante. Fica até o final do vídeo, porque no final eu vou te falar quanto que eu gastei pra fazer esses geladinhos e quantos me renderam. Já enchi todos os saquinhos dos meus geladinhos e agora eu vou levar pra congelar. E já já eu volto pra mostrar como ficou pra você. O meu geladinho já está pronto e já já vou cortar um pra você ver como ficou por dentro. Mas antes vamos ao custo total da receita. Eu gastei pra fazer toda essa receita R$ 8,67. Me renderam 22 geladinhos. Então R$ 8,67 dividido por 22, cada um vai sair a R$ 0,39. Sugestão de venda. Esse como é de fruta, você pode vender R$ 1,50 a R$ 2,00. E você vai conseguir ter bastante lucro. A validade é 30 dias no congelador e 90 dias no freezer. Gente, não é que ele vai estragar. Mas se ele passar muito do tempo, ele vai criar pedacinhos de cristais de gelo e não vai ficar legal. E agora eu vou cortar um pra você ver como ficou. Olha como ele fica com uma cor bem bonita. E fica super cremoso. Olha que maravilha, gente. Cremosidade pura. Como eu sempre falo pra vocês, não tem gelo, não. E com certeza vai vender muito aí na sua região. E se você quer aprender mais de 90 receitas de geladinho, é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receitinha como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. E aqui do lado eu estou deixando mais uma receita que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! 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 Tchau!